Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui na praia do Paredão, aqui na Pedra de Guaratiba. Aqui ó, aqui é o final do Paredão, o final do Paredão, aqui onde o Marcelo tá aqui ó. Poucos conhecem essa praia aqui em Sepitiba e na Pedra, hein. Estamos aqui ó, vou filmar o Paredão ó. Aqui é o Paredão, lá no final aquela ponta lá, aquelas pedras lá, é a ponta grossa. Aqui é a praia do Paredão, praia do Paredão, tem um doido ali ó, remando ali com a criança ali. Olha lá, ali é a Ilha do Cú e Ilha da Casinha, Ilha do Cú e Ilha da Casinha. E lá do outro lado é Sepitiba, lá do outro lado é Sepitiba. Ó, vou dar um zoom pra vocês verem ó, Sepitiba. Olha aí ó, tem mais ou menos uns 300 metros de Paredão. Dá pra jogar uma linha, no verão o amareche enche, dá pra tomar banho daqui. Tem lugar ainda que não tem lama não. Tem uma laminha fininha, dá pra tomar um banhozinho. Valeu galera, tamo junto aí. Um abração pra todos. Fico com Deus, tá? Deus tá no controle, um abração pra todos. Vou dar um 360 aqui no mar aqui, Bahia de Sepitiba, tá muito linda, muito linda mesmo. Olha lá a Ilha de Sepitiba. Deixa eu te ensa Vamos lá, vem tira. Vamos lá, dessa vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.